oi olá olá gente olha que loja linda aqui na feirinha da concórdia olha as cores quanto a variedade essas peças super modernas macacão vestido mullet conjuntos com cardigan vestidos plus size tamanhos padrão tamanho plus size esse shortinho gente eu achei divino olha que lindo esse verde olha ele é grande tá porque ela apertou aqui pra caber no manequim tá 20 reais apenas esse shortinho deixa eu mostrar o cartão estará funcionando para entregas correio e também em estações de metrô aqui em são paulo tá a partir de quatro peças apenas você pode pedir para estação de metrô e a partir de seis peças via correio olha blusas plus size apenas 35 reais olha que lindas as cores e esses vestidos mullet aqui longo 50 reais plus size vestindo até com o número sida tudo bem sida tudo os vestidos plus size eles eles vai até o g2 g3 deixa até os 52 tem 50 cp2 olha tá vendo olha as cores gente 50 reais vocês estão vendo todos tem bolso um é um mullet mais curto outro é um mullet mais comprido e o outro é longo com fenda nas laterais olha as fendas e esse macaquinho também ele veste até qual número por favor até o g2 até o g2 e ele tem bolso também gente olha tem bolso tem tamanho grande veste até o g2 e ele está 50 reais achei lindo demais e ele tem fenda nas laterais olha as fendas olha soltinho quando você anda a fenda assim forma um charme e tem várias cores tudo tem várias cores aqui o conjunto no momento está com alcinha 65 reais mas agora que está esfriando vai chegar a blusa com manga comprida aí vai estar 70 reais o cardigan a blusinha ea calça três peças com várias cores olha lá em cima olha ali em cima o conjunto mostarda ali em cima mais variação de cores de macaquinho e vestido as alcinha está quanto eu tenho eu tenho as alcinhas de 10 e tenho os cropped de 7 tá e que tamanho as alcinhas as alcinhas é o tamanho gênico né 10 reais e a opa de 7 e aí tem as blusas pontas lá no escuro essas de 35 né e a padrão a 25 né a veste leg também a blusas é 35 e o padrão é 25 cardigan sem manga tá quanto 25 com manga comprida com manga comprida quanto 25 olha tem tanto no canelado que até faz conjunto com vestido aqui canelado também olha canelado fazendo fazendo conjunto aqui e tem também nos escolaicram liso todas as cores todas as cores shortinho vai ter ai lindo olha gente esse canelado ele vai até o número 50 gg esse é 50 reais gente esse é 30 reais 50 são aqueles tá aí esse vai até o tamanho gg que veste os 50 e tá 30 reais e esses daqui vai até os 50 e é o de 50 para cima números grandes para os size tamanho 54 g1 g2 tá também tem um vestido nenhum no vestido lá que era gg ó esse quanto cida 30 reais vestido longo lindo com fendas manguinha todas as cores daí tem também de alcinha tanto no canelado como visto com lycra quanto esse ai longo 30 reais longo canelado todas as cores quanto talvez um vestido de golinha alta só 20 reais 20 reais apenas esse aqui é 30 né esse não esse esse é 30 certo tem o de alcinha 15 reais 15 reais o de alcinha tamanho único Vestindo até um 44 Olha aquele azul Aquele muret, que lindo Esse é 50 reais Com bolso Esse daqui também tem ele ali No petróleo Tá muito lindo Olha as cores Eu amo as cores que você trabalha É, eu gosto de bem colorido Bem colorido mesmo Olha todas as cores Todas, todas Olha, cores neutras, cores vibrantes Tanto no canelado, quanto no viscolaicra As blusinhas de 25 Mostre algumas aí, por favor Olha, ela tem neon também Olha lá o caneladinho neon Tem a vesti-leg também padrão Camisetinha Essa daí é a vesti-leg Tamanho padrão Compridona 25 reais Todas as cores No plus size No plus size Ela vai estar 35 35 No plus size 35 reais Olha, bem grandona mesmo Todas as cores E aquela listadinha ali O que que é, Cinda? Isso aqui é um cardigan Tá acabando, né? É, o listrado acabou tudo Só tem liso Só tem liso agora Liso Na cor neon Na cor branca Vermelho Azul marinho Preto Ah, é tão gostoso Ver uma Uma loja assim Toda colorida E você avisa pra elas Que a gente tem Todas as mercadorias Tá lotado na oficina E a gente vai fazer As entregas normais Vai fazer Via Correio 6 peças Em metrôs Aqui na região de São Paulo Apenas 4 peças Ela tá entregando Entre em contato no WhatsApp O telefone tá aí No rodapé do vídeo Tô subindo fotos Pra vocês verem Como que fica Na modelo Tá bom? Cartãozinho eu já mostrei Tá bom? Eu tô mostrando esse vestido Esse vestido Que é o Lombo Ah Esse vestido Que é o Lombo Ele tá lindo Ele tá vendendo muito Tem todas as cores disponíveis Todas Todas, né? Todas Mas essa aí é uma cor Muito da moda É O púrpura, né? O marsala Puxado pro púrpura Isso E esse cardigan Que não para de vender, né? Porque é o ano inteiro É o de 25 Esse, né? Esse aqui é peça coringa Não, 25 não Esse é 30? Não, 25 Ah, esse é 25 E aquele sem manga E aquele sem manga? 20 Qualquer um é 25 Ah, tá Qualquer um é 25 Tá certo, então Então agora Entendi Calça, blusas Calça, blusas Tá quanto? 25 Todas as cores 25 reais Então é isso, gente A Cida A Cida tá aí à disposição Pra atender vocês? Posso chamar Que a gente tá fazendo entrega Todos os dias Via Correios Estações de metrô Trem aqui em São Paulo Tá certo E de domingo a domingo A gente vai fazer entrega Domingo, domingo, gente Até voltar a funcionar logo, né? É, é verdade Gente, então Beijos Até o próximo Tchau, Cida Tchau, obrigada